Aqui no Rondonop, acabou de trancar, dia 21 de 5 de 2018, no Rondonop aqui só passa carro pequeno, ônibus, ambulâncias, perecíveis, caminhão não passa, então espalha para o grupo dos demais, tudo trancado aqui, tá vendo? No Rondonop, aqui no Trevão, é isso aí galera. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.